Eu vim aqui pra contar da loucura de viver Não vim aqui pra agradar, tampouco para sofrer Talvez a curiosidade, que é um dom feminino Traga na intuição a cor do meu destino O meu destino é pra ontem, minha conversa é constante A intimidade com nada tão preocupante Talvez sosseguem no dia, que eu esbarrar na alegria De alinhar meu destino com essa guria Eu tô aqui como um gangue no meio da parceria Acabou o cigarro, nem raiou no dia Talvez dribando meu ego, ego tem tom masculino Consiga ler minha mano na linha do destino O meu destino é pra ontem, minha conversa é constante A intimidade com nada tão preocupante Talvez sossegue no dia, que eu esbarrar na alegria De alinhar meu destino com essa guria 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 Eu vim aqui pra contar da loucura de viver Não vim aqui pra agradar, tampouco para sofrer Talvez a curiosidade que é um dom feminino Traga na intuição a cor do meu destino O meu destino é pra ontem, minha conversa é constante A intimidade com nada é tão preocupante Talvez sossegue no dia que eu esbarrar na alegria De alinhar meu destino com essa durinha 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 Obrigado.